Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e antes de começar o vídeo já deixa o like, clica no gostei que é muito importante, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações. Hoje eu volto a colocar o nome dos acordes para vocês, a batida em forma que você tinha no vídeo e também para vocês poderem acompanhar a música com os acordes enquanto eu estiver tocando, que vocês estão pedindo demais para eu fazer isso, beleza? E hoje eu vim ensinar a música para vocês, se quiser melhorar, da Yasmin Santos, a versão completa, beleza? Primeiro eu vou estar tocando e logo após eu ensino para vocês, lembrando que eu sempre deixo tudo certinho na descrição do vídeo, tanto o nome de acorde, batida em forma de setinha e a cifra que é a letra com os acordes, beleza? Eu vou estar usando o capotrache na primeira casa, porém não tem necessidade alguma, você consegue tocar normal sem o capotrache. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Você foi deixando alguém ganhar espaço, me perdeu passo a passo e eu vou te lembrar Sete cafés da manhã sem nós dois, o nosso dia 16 você deixou pra depois, só lembrou no dia 22 Boa noite, boa noite virou cada um pro seu lado, o clima mais frio que o ar condicionado Tava tudo errado, o amor mudou de lugar, da tarde pra você mudar Se quiser melhorar, se quiser melhorar, melhora pra outra, outra pessoa Cuidado pra não deixar de cuidar, da próxima boca, do próximo sorriso Se quiser melhorar, se quiser melhorar, se quiser melhorar, se quiser melhorar, melhora pra outra, outra pessoa Cuidado pra não deixar de cuidar, da próxima boca, do próximo sorriso Me falem se vocês acham que fica melhor com os acordes aparecendo, tocando aqui junto Se vocês acham que facilita a vida de vocês, beleza? E agora eu vou estar passando os acordes pra vocês Apenas um acorde dessa música, na verdade dois, Tempestana Deixa eu só confirmar se a gente usa os dois Tá, a gente usa os dois acordes E sem capotrache, galera, fica, não dá diferença nenhuma quase Beleza? Não dá muita diferença tocar sem capotrache E vamos lá Os acordes que a gente vai estar usando vai ser O Fá sustenido menor O Sol O Sol menor Lá com nona O Si menor O Ré E o Mi menor Beleza? Esses são os acordes que a gente vai estar usando pra tocar a música toda Que eu vou estar passando cada um pra vocês agora Pra você fazer o Fá sustenido menor Você vai colocar esses dois dedos aqui, ó Na quarta e quinta corda da quarta casa E esses dois vão fazer pestana na segunda casa Beleza? Então esses dois dedos aqui, ó Vão na quarta e quinta corda da quarta casa E esses dois dedos fazem pestana na segunda E esse é o Fá sustenido menor Que é representado pelo F maiúsculo Jogo da velha E o M minúsculo Beleza? O próximo acorde é o Sol E como você vai estar fazendo o Sol? Você vai colocar esses dois dedos Nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse dedo aqui vai na quinta corda da segunda E esse dedo aqui vai na sexta corda da terceira E o Sol ele é representado pelo G Beleza? Então esses dois dedos vão nas duas primeiras cordas da terceira casa Esse aqui vai na quinta corda da segunda E esse aqui vai na sexta corda da terceira E esse é o Sol E agora eu vou estar passando para vocês o Sol menor O Sol ele é representado pelo G, tá galera? E o Sol menor, G maiúsculo e o M minúsculo Para a gente fazer o Sol menor É bem parecido com o Fá sustenido menor, beleza? O Sol menor a gente faz aqui, ó Você vai colocar esses dois dedos, ó Na quarta e quinta corda da quinta casa E esses dois dedos aqui vão fazer a pestana completa na terceira, ó Beleza? E ele é representado pelo G maiúsculo e o M minúsculo O próximo acorde é o Lá com nona E como você está fazendo o Lá com nona? Você vai colocar esses dois dedos, ó Na terceira e na quarta corda da segunda casa Então esses dois dedos na terceira e na quarta corda da segunda casa E o Lá com nona é representado pelo A maiúsculo e o 9, beleza? O próximo acorde é o Si menor E como a gente vai estar fazendo o Si menor? Você vai colocar esse dedo aqui, ó Na segunda corda da terceira casa Esses dois dedos vão na terceira e na quarta Da quarta casa E esse aqui vai fazer a pestana até a quinta corda na segunda Beleza? Então esse dedo aqui, ó Vai na segunda corda da terceira casa E esses dois vão na terceira e na quarta da quarta casa E esse aqui vai fazer a pestana até a quinta corda na segunda E esse é o Si menor que é representado pelo B maiúsculo e o N minúsculo O próximo acorde é o Ré E como você vai estar fazendo o Ré? Você vai colocar esse dedo aqui, ó Na primeira corda da segunda casa Esse dedo aqui vai na terceira corda da segunda casa E esse dedo aqui vai na segunda corda da terceira O Ré, ele é representado pelo D, beleza? Então, ó Esse daqui é na primeira corda da segunda casa Esse daqui é na terceira corda da segunda casa E esse daqui é na segunda corda da terceira E o último acorde é o Mi menor Que ele é representado pelo E maiúsculo e o N minúsculo Você vai estar colocando esses dois dedos, ó Na quarta e quinta corda da segunda casa Esses dois dedos na quarta e quinta corda da segunda casa E esse é o Mi menor, beleza? E esses são os acordes que a gente vai estar usando pra tocar a música toda A batida, galera, é muito, muito fácil A gente vai estar usando uma batida pra música toda Que vai ficar o seguinte, ó Ó, a gente começa a música basicamente assim Você foi deixando alguém ganhar espaço Me perdeu passo a passo e eu vou te lembrar E o pré-refrão Boa noite, virou cada um pro seu lado O clima mais frio que o ar condicionado Aí o refrão, o amor mudou de lugar Então vai ser só essa batida Que é baixo, cima, cima, baixo, cima, cima, baixo, cima Beleza? Isso, ó Deixa eu fazer mais perto aí pra vocês verem, ó Basicamente isso, ó E aí é só colocar no ritmo Beleza? Então apenas isso pra música toda Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aqui o que acharam De eu colocar os acordes, as batidas aqui no vídeo Se facilita pra vocês É isso